Hoje eu vou te ensinar a como fazer a trend da foto dançando, dessa forma você pode fazer qualquer foto, qualquer imagem dançar. E pessoal, muita gente tá utilizando essa trend para fazer imagens aí, tá? Fotos dos familiares, parentes, amigos dançar. E aí pessoal, beleza? Eu me chamo Adreno Lima, desde já eu já peço pra você curtir, se inscrever aqui no canal e se embora pra mais um tutorial. Pra você fazer a trend da foto dançando, a primeira coisa que a gente vai fazer é abrir aqui o nosso aplicativo do TikTok. Aí você vai clicar nessa lupinha e vai pesquisar por trend da foto dançando, tá? Você pesquisa aí, trend da foto dançando. E pessoal, você vai ter que baixar um vídeo de qualquer pessoa dançando. Nesse caso eu vou baixar esse vídeo, clica em compartilhar, toca em guardar vídeo e ok. Esse vídeo foi guardado diretamente na nossa galeria. Agora no seu celular, você vai procurar aí pelo aplicativo Google Chrome, pelo navegador e vai pesquisar por esse site, tá? Vigli Eye, eu acho que é assim que se pronuncia. Você digita certinho isso aí, clica na primeira pesquisa, toca aí na primeira pesquisa. E aqui pessoal, você vai logar com a sua conta do Google. Eu já tinha logado, então tá tudo beleza. Clica aqui, tá em web, você clica. Depois que logar com a sua conta do Google, aí você clica nesse ícone de mais. E eu já tinha criado alguns, só que a gente vai criar um novo. Você vai adicionar um vídeo, aquele vídeo que a gente baixou do TikTok, tá? Dançando, você vai selecionar ele, clica aí em upload, aí você vai ser direcionado para a sua galeria. Seleciona o vídeo que você baixou, ok. E aí você olha para baixo e vai selecionar a foto que você quer colocar, beleza? Para dançar. Vou selecionar essa foto aqui do Messi, selecionei a foto do Messi como exemplo. E vou clicar em Generate, que no caso é Gerar. E automaticamente vai gerar a foto aqui, tá? Dançando. Essas aqui eu já tinha criado, já criei aí uma com Mbappé, com Cristiano Ronaldo e com Neymar. Beleza pessoal, a gente acabou de terminar o processo. Olha aí. Simplesmente a gente fez a foto do Leonel Messi dançar. E o mais legal é que você pode fazer isso com qualquer imagem, tá? Então fica muito legal você fazer isso com as fotos dos seus amigos. Compartilhar no grupo de família, né? Fica muito legal. Mas você tem que ter a consciência, tá pessoal? Porque o seu amigo não pode gostar, de repente ele pode ficar um pouco zangado, né? Então tenha muita consciência quando você fazer essa trend da foto dançando. Lembrando, quando você colocar o vídeo, colocar a imagem, aqui embaixo tem a opção de você selecionar o background, tá? Você seleciona aqui com fundo verde e dessa forma você pode estar colocando em cima de qualquer vídeo que você quiser. E é isso pessoal, vou ficando por aqui. Um forte abraço e até o próximo vídeo.